O mercado financeiro reage à possível definição do orçamento de 2021. Conosco, Samy Dana. O Ibovespa estendeu ontem os ganhos dos últimos pregões. O principal índice da B3 fechou em alta de 0,97% aos 118.811 pontos. Já o dólar comercial fechou em alta também 0,84% e acabou o dia sendo vendido por R$ 5,72. Em uma entrevista à TV no domingo, Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central-Americano, disse que a economia do país está em um ponto de inflexão. Ou seja, parou de cair e vai começar a subir com força. E isso era justamente o que os investidores queriam ouvir. Significa que em breve, com a economia ganhando tração, o lucro das empresas vai aumentar e, por conseguinte, o valor de suas ações. A leitura do mercado foi que aumentou a chance de que os juros, hoje, zerados, venham a subir em breve. Talvez, inclusive, até esse ano ou no começo de 2022, já que não serão mais necessários para estimular a economia. A leitura derrubou as bolsas dos Estados Unidos ontem, segunda-feira. Dow Jones e Nasdaq fecharam com queda leve, entre 0,16% e 0,36%. E o índice SP500 fechou estável. O Brasil descolou do exterior devido às notícias que está mais perto de um acordo sobre o orçamento desse ano, que segue à espera da sanção e com um estouro de gastos de R$ 16 bilhões. A solução, pelo que foi ventilado ontem, seria a elaboração de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, abrangendo gastos extraordinários, como ajuda a empresas e despesas com a Covid. Dessa forma, não haveria, assim, risco de furar o teto de gastos, que é um instrumento de controle de despesas do governo. Mas não deixa de ser uma solução que dribla o limite atual e aumenta as despesas do governo, já que seriam mantidas as emendas para as obras indicadas pelos congressistas em seus redutos eleitorais e o resto entraria na PEC. Isso pode levar ao fim do impasse e liberar o orçamento, mas certamente vai ter um preço alto nas contas públicas, que já estão frágeis e também veremos impacto na cotação do dólar, que já subiu ontem, reagindo à possibilidade. De qualquer forma, a notícia foi recebida até com um certo otimismo do mercado e fez, pelo menos por enquanto, o Ibovespa subir. Obrigado.